Had to have high, high hopes for a living Shooting for the stars, but I couldn't make a killing Didn't ever die, but I always had a vision Always had high, high hopes Had to have high, high hopes for a living Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million Always had high, high hopes Fala aí, molecada! Geralt são gamers na parada E chegando aqui com mais um início de Master League No canal, a do RB Bragantino ficou pra trás Vai deixar saudade, mano, quase 60 episódios Mas agora vamos iniciar na Premier League Porque mais de 10 mil pessoas votaram E a gigante maioria preferiu a Premier Lá no meu Instagram também, geral explodiu O meu direct de mensagens, cara E os mais pedidos foram o time do Wolverhampton E do West Ham Porém, mano, o Wolverhampton venceu É isso aí E a gente vai iniciar de um jeito bem cabuloso, mano Ronaldinho Gaúcho se aposentou na nossa última Master Jogava pro nosso time E agora ele é sim o novo treinador do Wolverhampton Vamos tentar arrumar aquela máquina do Adama Traoré Ver se o cara vai explodir aí pro futebol mundial mais do que nunca É a nossa arma, é o melhor jogador do time Mas é claro que vamos em busca de reforços E eu quero que você me ajude nisso, cara Deixa aí já nos comentários sugestões pro nosso time Tanto pra defesa como pro meio campo O ataque e pode ser até jogador brasileiro Que eu tô pensando em buscar alguns lá no Brasileirão Mas é claro que a gente vai contratar muito jogador europeu Beleza Ronaldinho já tem a primeira pergunta aí pra responder Que tal se focarmos em ficar em sexto lugar no campeonato? Aí eu posso responder Concordo, podemos terminar na metade de cima da tabela Deveremos focar em vencer, mano Vamos concordar Vamos buscar aí o sexto lugar É a primeira temporada O negócio é mais embaixo na Premier League Se bora aí pra primeira coletiva do Bruxo Já tá chegando as dependências do Wolverhampton E já tá cheio de público, né mano? A audiência ele já tem de sobra E bora pra primeira pergunta Inicialmente parabéns por ter se tornado técnico Qual é o seu plano para o time? Você vai introduzir o sistema, mano Vamos ver o que a gente responde Tenho minhas próprias ideias Precisamos encontrar um equilíbrio Depende dos jogadores É claro que eu não vou pôr a culpa nos jogadores inicialmente aí Vamos colocar a primeira mesmo Qual estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Quero ver um futebol limpo e justo Quero dar show Quero ver o time jogar com raça, né? Vamos escolher a terceira opção É isso aí, mano O início da Premier League já tá batendo na nossa porta Mas bora dar uma ligada no nosso elenco E tudo pronto, mano Já coloquei o nosso sistema tático Que sempre gostamos de jogar em todas Master com 3 atacantes E tá ligado que o nosso time não é fraco, mano Olha só o ataque Diogo Jota 79 na esquerda O Jimenez de centroavante com 83 E o Adama Traoré na direita com 81 Porém, o nosso banco de reserva só tem um atacante O ponto à esquerda, Pedro Neto de apenas 72 de over Vamos em busca de vários atacantes nessa master Pra melhorar e também um detalhe como meia atacante O João Moutinho, a posição de origem dele é de volante Ele joga over de 81 Estamos improvisando o cara de meia atacante Porque o reserva tem apenas over de 63 Mano, meia atacante e atacante Tanto pela ponta esquerda quanto pela direita E centroavante vai ser o nosso primeiro foco Os laterais aí estão bem bons Reservas, cara Temos dois Porém, o lateral direito também é bem fraco Over de 63 Mas ao pouco a gente vai conformando E vai adequando o nosso time De início, molecada Vou esperar vocês comentarem aqui Quais sugestões vocês têm de contratação Mas vamos tentar em um meio atacante Já que a gente não tem nenhum no time E o João Moutinho tá improvisado Vamos tentar contratar o Arrascaeta E o Cabela aí ver qual que vai sair mais barato Arrascaeta não dá, cara Ele já não impressionou com a nossa oferta Vamos tentar o Cabela Primeira contratação aí do nosso time 12 milhões Ele tem 2,4 de salário Vamos ter que oferecer a algum jogador do nosso time Oferecendo aqui o Gibbs White Over de 73 Caiu Boa transferência, hein, mano Mas o clube deles estão dificultando Vamos oferecer aqui então o máximo Que a multa recisória é de 6,6 Mais o nosso jogador aqui O Gibbs White Em questão de salários Vamos ter que mandar assim mesmo Mas ele não tá muito impressionado Vamos dar um aumento aqui de bônus por vitória Atuação E bônus por gol Se bora fazer nossa estreia, mano Na Premier League Enquanto aguardamos algumas negociações E juntamos alguma grana Pra buscar reforços Primeira pergunta Como você está se sentindo Às vésperas de sua primeira partida Mano, vamos deixar a torcida Orgulhosa do time E se liga só O Manchester United Mandou uma oferta pelo nosso zagueiro O Bolli Temos dois outros bons zagueiros no time E um mais ou menos Que é o Bernetti Benetti Com over de 75 O Bolli é o melhor deles Porém, mano A oferta é muito alta A gente tá precisando de grana Pra buscar meias atacantes E atacantes pro nosso time O Bolli já tá em decadência Olha só Já tá perdendo o over E, mano Não podemos vacilar O salário dele também é bem alto Se eu não me engano 28 anos de idade Vamos aceitar essa bagaça Temos bons zagueiros aí E vamos arrecadar um bom dinheiro Um milhão e meio de salários Agora sim vai dar pra buscar reforços Depois dessa partida E é assim que a gente vai começar Não mudei a numeração de ninguém Deixei como está mesmo na vida real E esse é o nosso elenco Um ataque até que bom, mano O João Moutinho também joga bem Como meio atacante improvisado E vamos que vamos, moleque E é isso aí, mano Jogando em casa Debaixo de chuva Contra o Sheffield United Nossa estreia na Premier League Bora fazer o melhor futebol, mano Entrosar esse elenco O mais rápido possível Bola rolando A Dama Traoré vai encarar essa marcação Vai botar na frente Ele é veloz pra caramba, mano Pra encostar nele é difícil Vai chegando Vamos levantar ela De bicicleta Rimernes Já mostramos qualidade aí no início, hein Traoré vai ser uma boa válvula de escape aí pela direita O cara é liso Chuta forte E corre muito Acaba a primeira etapa 0x0 Rui Patrício está com a número 11, mano Eu acho que isso não é a verdade, né Vamos deixar ele com a número 1 Pro próximo jogo E vamos que vamos Segundo tempo Tem que partir pra cima Tem que buscar o resultado Vamos lá, vamos lá Traoré vai no capricho Botou no Rimernes Na cara do gol 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 do gol Berrenton Rimernes Camisa número 9 E o Adana Traoré, mano Deu um bolão Aquele famoso Faz e me abraça Olha só A gente quase perdeu a bola Ele tomou na sequência E que enfiada de bola foi essa pro Rimernes Bateu na gaveta Estilo artilheiro 1x0 No placar Jogadaça Pra iniciar o segundo tempo Daquele jeito Agora vamos aproveitar o contra-ataque O time do Sheffield United Vai pra cima Vai nos dar muito espaço Já vamos fazer uma jogada aí Diogo Jota Procura o João Moutinho no meio Camisa 28 Domina Rola ela na boa Rimernes Distribui pro Traoré Vem a batida Que foguete foi esse O cara é uma máquina É lateral já cobrado João Moutinho Vai colocar ela na área Passou Rimernes Fraquinho Já domina Vai mandar cruzamento perigoso Dominou no primeiro Pau Ninguém marcou Ninguém marcou E o nosso camisa 11 Goleiro Rui Patricio Salvou o time Eles estão se mandando Vão deixar uma avenida Pra gente Mas tem que ficar ligado Nesse cruzamento Dominou de bicicleta De volei Rui Patricio Pega de boa E vamos lá cara Encaixa esse contra-ataque Bola no Diego Jota Ficou marcado Volta Errou Vai de novo João Moutinho Distribui a sana esquerda Na direita aliás Nossa o lateral já domina Vem com Traoré Vai lá a dama Traoré pra cima deles Protege Espera a passagem No corpo físico No físico Ninguém toma João Moutinho Tá marcado Vamos devolvendo Vamos gastando tempo Traoré pede Recebe posição legal Do camisar 37 Levantou Vai João Moutinho Passa batido Volta É mais uma nossa Cara Rubem Neves Toca Contra a Oré Vai que vai Pra cima deles Dá o corte Traz na ponta Rolou pro meio João Moutinho Colocado Que defesa Do goleiro O time Tá se entrosando O goleiro deles Fez um milagre Nessa bola colocada Aí bola no Rubem Neves Já tem jogador Na direita É o nosso lateral Do Herte Vem trazendo João Moutinho Pede no meio Mais uma Ele chuta Bem demais Desviou Na barriga Do Jimenez E vai acabar É só dar um balão Pra frente Adiantou Nem deu tempo Fim de papo Estreia Modesto 1x0 Mas o time Mostrou que tem Qualidade E é claro Que a gente vai Melhorar esse Espírito de equipe Pra entrosar A rapaziada Cada vez mais Jimenez e Traoré Os melhores Da partida Com nota 7,5 Nessa chuva Aqui na Inglaterra Estreia na Premier League Daquele jeito Cara O Newcastle Venceu também Tottenham Arsenal O Chelsea Aston Villa E o Leicester City Capítulo 2 Das nossas negociações Saiu o presidente Do Wolverhampton Conversando Com o treinador Ronaldinho Gaúcho Olhando aqui A numeração Dos jogadores Deixei assim Como tá Mais ou menos Na vida real E mano O Rui Patricio Realmente é o Camisa 11 Do Wolverhampton Só que eu acho Isso muito estranho Cara Um goleiro Com a camisa 11 E mesmo ele Jogando na vida real Com essa numeração A gente vai deixá-lo Com a camisa Número 1 Pra ficar mais regulado Né cara E o restante A gente mantém Do jeito que tá mesmo Então é isso mano Deixei vários jogadores Aí na lista Deixem nos comentários Também Sugestões de outros Jogadores Pra gente colocar Nessa lista De adicionais E buscar os jogadores Tamo junto sempre Até a próxima Deixa o like Se curtiu E no próximo episódio Tem contratação Chegando no Wolverhampton Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho